Solta o DJ! Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Queima da Zé da Vieira Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Queima da Zé da Vieira Uou! 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 Aê! Da hora, rapaziada! Obrigado que eles foram aí até o final, tá ligado? O bagulho foi importante pra parar e pra nós que tá aqui E acredito que pra vocês também Então é tipo assim, ó Aqui dentro eu sou desse jeito pra caralho E caro dia é como eu trabalho Não nasci para ser severino Por isso eu rimo pra não ser nebra galho E se eu quebro galho é na cara do racista Que me chamou de macaco Pra não ser mais um preto passando a vida em branco Enforcado no saco, no saco preto dentro do IML Mas seu irmão se foi pela cor da pele Mas tá no extremo, nem seguindo Pra representar várias Marielle Que nasce todo dia na Zona Leste E todo dia em Itaquera Que quando foi ver não teve nem chance de falar Tomou um tiro e já era Vários for reais sem identificação E não dá tal para mãe Vários que tem a felicidade, ô Que tá indo lá comprando uns pães E ser revistado e ser abordado Que eu nunca arma na cara Mas eu sou homem Bota a cara na rua Se for pra falar, fala da minha lata Eu quero ver quem tem coragem Quem vai poder sustentar a bagagem E nós botar a cara mesmo na rua Porque nós não venho perder viagem Em qualquer lugar que eu for Eu vou ser abraçado E se eu não for bem recebido Você vai ser oponido aqui no meu estado Se depender de mim Não vai faltar amor aqui com ninguém Por isso que eu venho rimando aqui na casada Assim quando eu soube rimando lá no trem Tô travando até um pouco Eu tô me tendo um louco Mas tá tranquilo que quando nós acerta a rima Cê sabe que ela é um pipoco É tipo um estouro E eu começo de novo E eu tô prendo esse jogo Se não cessaram eu dou um reset E eu cato meus cacos um pouco por pouco E... Suba Palmeiras E o Palmeiras não tem mundial Combinou aqui Itaquera Levanta a mão quem achou legal Tá ligado? Vai tomar no cu Vitor Pereira Que foi treinar o Bengão Problema dele Ele perdeu a chance de ganhar com a seleção A verdadeira seleção Tá ligado que tá Itaquera? Aquela que quando grita a torcida O adversário sabe já era Tá ligado? Como é que é meu parceiro? Muito obrigado Você também é cabreiro Foda É isso aí rapaziada Não tenho mais nada para falar Não tenho tempo para gastar Não tenho mais rima desperdiçar Eu só tenho papo pra alcançar E quero saber quem vai estar lá Por isso que eu tô animado também Pra minha viagem lá pra BH Tudo fruto da minha consequência Sem ser julgado pela aparência Passando e transmitindo a ideologia com a experiência É isso mesmo Muito obrigado que eu fico até o final Dia 3 e 4 de dezembro também é festa do Rap Nacional Parabéns pigão sem maldade